Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho aí, dar o like aí no canal pra dar aquela força aí e já vamos pôr a notícia galera, que meu Deus do céu, velho! Cê é louco? Meu Deus, eu tô alucinado aqui com a notícia que é o vídeo que acabou de ser mostrado aqui do trailer, meu, Tony Hawks galera, Tony Hawks aqui, deixa eu até ligar aqui meu mouse aqui que eu tô tão louco hoje, meu, cê é louco galera, cê já tá rolando um vídeo aí que eu vou produzir futuramente aqui do unboxing que eu fiz aí, né, recente, meu, e galera, é o seguinte, é isso, não tem o que falar cara, Tony Hawks, Tony Hawks, Pro Skate 2, Pro Skate 1, remake, um sonho que eu sempre sonhei, e tá aí galera, Tony Hawks, meu, eu vou até baixar aqui pra não ter direitos autorais aqui no YouTube, mas vou deixar aqui rolando um vídeo aqui que eu tô vendo aqui na tela do meu PC, meu, incrível, eu tô impressionado com isso, cara, é uma coisa que eu sempre imaginei, eu vi, teve notícias, rumores, sobre quem ia lançar esse Tony Hawks aqui, em 2020, tá até rolando a trilha sonora de fundo, meu, cê é louco, eu não tenho nem pra onde eu vou, pra onde eu olho, pra onde eu fico, cara, eu fiquei louco, 4K, meu, dá pra perceber que tem, olha a gameplay nesse trailer aqui, meu, muito top vai ser isso, cara, eu tô ansioso, ansioso mesmo já, desde agora, pra jogar esse jogo aqui, é uma das franquias que eu sou muito fã mesmo, sou muito fã de Tony Hawks, foi através de Tony Hawks que eu comecei a entrar pro mundo dos videogames, a conhecer mais outros jogos, entendeu, Tony Hawks Pro Skate 2 foi o primeiro Tony Hawks que eu joguei no PC, eu não comecei pelo PC, eu comecei no PC, meu, muito bom, cara, muito bom mesmo, é um jogo assim, marcante na minha infância, foi uma grande nostalgia, e aí eu tô muito feliz por tá relançando esse jogo de novo, e pelo que a gente tá vendo aqui, pela gameplay, assim, pelo trailer de lançamento do jogo, vai ser um jogo fantástico, cara, eu vou jogar independente do que aconteça nesse gameplay aqui, eu joguei Tony Hawks Pro Skate 5, que foi uma merda, foi uma merda, cara, pra quem é fã, sabe o que eu tô falando, foi uma merda, e vai lançar aqui, cara, pio, detalhe importante aqui, cara, Vicar e os Fizion, que é a empresa, é assim que se fala, a empresa que fez, não, fez o Crash, Crash Bandicoot, cara, fez o Crash Bandicoot, e o Crash Bandicoot, todo mundo sabe como ele ficou fenomenal, cara, ficou top demais, eu gostei muito do Crash, eu joguei os antigos, assim, atualmente, eu busquei pra causa antigo, atualmente, pra todo mundo falar bem disso aí, eu até baixei o emulador, os celulares demais sobre o Crash, joguei ele e tal, gostei, enquanto eu não sou novo, eu gostei mais ainda, né, meu, essa era dos remakes aqui, pra mim, tá sendo fantástica, eu aprovo esse negócio de remake, os Resident também saíram, essas coisas, meu, tão trazendo a era de ouro, das antigas, pra quem já vivenciou, e pra quem tá começando agora, eu acho muito importante esse negócio de remake, cara, meu, eu sou a favor disso, mano, é muito bom isso, pra gente estar podendo rejogar Tony Hawk, se também, tipo, pra gente que já jogou esse tipo de coisa, esse tipo de jogos, assim, nas antigas, tem um, tipo, tem um filho agora, ou, tipo, conhecer alguns jovens agora, dessa geração de agora, falar, olha isso, cara, isso aqui é, é um jogo muito marcante, olha como é que ele era nas antigas, tal, muitos podem achar ridículo, claro, normal, mas, sem, tem, tipo, tem aquela história pra contar, desse jogo que vai lançar agora, cara, isso é muito, muito bom, isso, eu aprovo muito bem a, a questão de remake desses jogos de agora, meu, pra vocês verem como eu sou fã, então, galera, eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, olha só isso, galera, eu tenho aqui, esses dois jogos que vão lançar, galera, eu tenho, eles são originais de Playstation 1, eu tenho um, raríssimo, achar, esse aqui eu comprei já faz uns anos, já, eu pusquei atrás, porque eu sou muito fã pra mostrar pra vocês aqui, eu deve estar até mofando, já tem muito tempo ali, meu, original, Tony Hawk's Pra Skate original, eu já fiz vídeo mostrando aqui, Tony Hawk's aqui, ó, e eu tenho dois aqui também, aliás, eu tenho que estar limpado nesse aqui, que tá mofando, meu, disco, assim, eu tenho que ter um zelo, pra quem é colecionador, é complicado essas situações, mas aqui, galera, ó, originalzão, eu não vou abrir aqui todos aqui, mas, meu, ó, eu tenho aqui, ó, Tony Hawk's Pra Skate 2, cara, esse aqui, pô, onde tudo começou, pra mim, no mundo dos games, galera, meu, eu tenho essas relíquias aqui, essas raridades aqui, ó, Tony Hawk's, cara, não acredito, mano, e pra mostrar pra vocês que eu implementar aqui, ó, olha só isso, galera, olha essa pilha aqui, a maioria de Playstation, porque eu tenho Playstation 2, mas tá aqui, ó, o 1 e o 2 do Play 1, o 3 do Play 2, o 4, o 4 do Play 2, eu decidi colecionar assim, porque tem o 3 e o 4 do Play 1 também, mas eu decidi colecionar assim, pra mim já tá ótimo, acho que coleção é gosto pessoal, galera, cada um coleciona da forma que acha melhor, o Underground, o Underground 2 também é fantástico, foi um dos meus preferidos também, América, nem se fala, América é top demais, jogo lendário, Downhill Jam, que muitos, talvez não conheçam, mas é um jogo muito divertido, que é de Downhill, tipo uma corridinha de skate, bem da hora, e esse aqui que é bem raro, muita gente já nem conhece esse jogo, nem sabe que existe, é o Tony Hawk's Preview Skate 2, 2X, que é o do Xbox, do Xbox, só tem pro Xbox, claro, já tentei jogar esse jogo no peso, tudo que tá errado, não tem, porque eu não tenho um Xbox, esse Xbox que tem console antigo, é complicado você fazer manutenção, ele é a mesma coisa daquilo lá, só que é bem mais acabulado, pra mim essa é a melhor versão do Tony Hawk's Preview Skate 2, cara, essa aqui é raríssima, então eu decidi ter na minha coleção, porque Tony Hawk's, aí um pedacinho final aqui da minha coleção, eu tenho o Project 8, que é fenomenal, no Play 3 ele é top, no Play 3, no Playstation 2, meio bizarro, não é bizarro, vamos dizer assim, vamos ser direitos, vamos falar direitinho, é um jogo bom, é, mas não tem nem comparação, a qualidade gráfica melhor, a mecânica desse jogo aqui no Play 3, não sei o que os caras fizeram, que ficou incrível, muito incrível, Proven Ground, também fenomenal, salvei todos eles, salvei todos eles, Proven Ground também fenomenal, no Play 3 também, bem melhor, se for jogar um desses jogos aqui, galera, joguem no Play 3, não vão se arrepender, vocês, claro que curtem a franquia, é galera, eu tenho esse game, eu tenho, eu comprei porque eu sou idiota, cara, eu sou idiota, eu sou fã pela marca, eu vou aceitar, eu vou jogar, eu vou jogar Turing House, infelizmente, eu joguei esse jogo, até me diverti um pouquinho, vai, me diverti um pouquinho, mas, confesso pra vocês, que eu sinto mais tristeza, quando eu jogo esse jogo, galera, eu sinto, não me sinto emocionado, então hoje em dia, eu nem jogo mais, tá ali, deixa ali, vai ser uma lembrança, tipo, fizeram um Turing House fiasco, entendeu? Infelizmente, mas tá aqui, Tony Hawk's, pra Skate 5, que eu tenho aqui, eu sinto mais tristeza, quando eu jogo ele, mas, cara, eu tô muito feliz, com essa minha coleção, que eu tenho aqui, coleção de Tony Hawk's, tá aqui, eu conquistei isso aqui, ao longo dos anos, cara, isso aqui, foi muito importante, pra mim, eu ter, porque, cara, é Tony Hawk's, e eu tive que ter mesmo, essa coleção aqui, dentro das minhas coleções de jogos, cara, enfim, galera, eu tô muito feliz, tô muito entusiasmado, com certeza, eu vou fazer bastante gameplay de Tony Hawk's, Pro Skate 1 e 2, aqui no canal, vou trazer bastante, a maioria vai, vou tentar trazer em live aqui, pra gente zerar isso aqui, esses jogos aqui, mas eu tenho muita noção de jogar Tony Hawk's, sério, na boa, eu tenho muita noção de jogar Tony Hawk's, mas também já passei muita raiva, eu jogava bastante no PC, meu, eu já quebrei tanto, 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 teclado, eu já quebrei tanto teclado, coisa de tacar mouse, na parede, de passar tela, de fazer combo, aqueles combos do inferno, meu, é, mas era muito da hora, era muito divertido, eu andava de skate, galera, também, eu andava de skate, eu tenho aqui, ó, é Don Zolê, consegui fazer umas manobras aqui, eu acho que eu já até, mencionei vídeo no canal sobre isso, andar de skate, eu me venciei muito, inteiro bastante também disso, e galera, meu, eu tô muito ansioso, eu vou trazer gameplay aqui, a gente vai se divertir bastante, jogando isso aqui, vai ter muito conteúdo legal, pelo que eu vi, meu, vamos apreciar cada ambiente, vamos ver cada coisa secreta, porque Tony Hawk's é o rei disso, cara, Tony Hawk's é o rei das coisas secretas, então vamos apreciar cada ambiente, vamos apreciar cada detalhe do jogo, cada missão que tiver secreta, cada elemento novo, a gente vai pesquisar tudo isso aí, nesse jogo aí, entendeu, daqui a setembro, daqui a uns dois, três meses, não, tem que dois, deixa eu ver, daqui a uns quatro meses, mais ou menos, daqui a uns quatro meses, a gente vai ter essa gloriosa, esse glorioso espetáculo que vai ser aí, cara, meu, eu não sei, eu tô bobo aqui, galera, meu, eu tô bobo mesmo aqui nesse vídeo, porque Tony Hawk's, Tony Hawk's é uma franquia aí, que me marcou bastante aí, no começo da era dos games, pra mim, enfim, espero que você tenha gostado desse comentário aqui, desse vídeo aqui, sobre Tony Hawk's, lançamento aí, pra 2020, no Playstation 4, Xbox One, e enfim, galera, tamo junto aí, brigadão, não se esqueça de deixar o sininho ativado, deixar aquele seu like lá, que ajuda bastante aí, se inscreva, se você vai sair novo por aqui, tamo junto aí, não deixe de se proteger, usando máscara e lavando a mão sempre com álcool em gel, contra o coronavírus, é muito importante isso aí, galera, tamo junto, é nóis, abração! e aí, Então, vamos lá.